O corpo glorificado dele para viver junto com ele na eternidade. Não é ele habitando em mim, o Espírito, agora, lá. Lá é eu com o meu corpo glorificado vivendo junto com ele. Quantos estão me entendendo, por favor, diga-me? Muita gente não entende porque está só voltado aqui para as coisas dessa terra. Olha o que diz o versículo de número 13 de Hebreus 11. Então, todos esses morreram na fé, sem ter o quê? Eles não obteram porque, ué, mas Deus não prometeu? E eles não receberam a promessa? Ué, Deus foi injusto? Deus não foi injusto. Simplesmente muita gente entendeu que a promessa era as coisas da terra. As promessas tinham a ver com outro tipo de cidade. E olha o que diz aí o versículo 13. Abraão está dizendo, eu sou peregrino, sou estrangeiro, eu estou atrás de uma terra, um lugar que Deus me prometeu, é uma pátria, e eu estou morando em tenda porque eu não tenho aqui morada permanente. E o autor aos Hebreus diz, se ele fala desse jeito, está na cara que está procurando uma pátria. E o versículo 15 diz, se na verdade se lembrasse daquelas de onde teriam saído, eles teriam oportunidade de voltar para lá, para Ur dos Caldeus, lá onde Abraão viveu, na cidade dele, na Mesopotâmia. E agora diz o versículo de número 16. Mas agora, o que é que eles estão aspirando? Eles aspiram uma pátria superior, melhor a isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Deus lhes preparou. Você que entendeu o livro de Hebreus? Você que entendeu a trajetória de Israel? Quando você começa a entender que o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, esses homens todos viveram, olhando as promessas, saudando, de longe, dizendo, aqui na terra sou peregrino, aqui na terra sou estrangeiro, porque a pátria que eu tenho não é daqui, mas é uma pátria celestial. As cidades dessa terra foram construídas por homens, mas eu vou morar em uma cidade que o arquiteto e o fundador da cidade é seu. Eu vou morar em um outro lugar. Não é aqui. É aí que você vai ver que Abraão é capaz de viver daquela forma, que Isaac é capaz de viver daquela forma. E você vai ler no versículo 27. O versículo 26 de Hebreus 11 fala que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O faraó mais pobre do Egito foi o Tutankamon. Você viu o Tutankamon? Eu fui lá, eu, o Arango, e o pessoal foi lá no museu, e a gente viu lá a múmia do Tutankamon. A peça mais cara do mundo, três peças mais caras do mundo hoje estava no domínio do Tutankamon. É o trono dele, está lá no museu do Caio. É o sarcófago dele, sei lá quantos, 300 quilos de ouro puro. E a máscara dele, 19 quilos de ouro puro. O faraó mais pobre, acharam no túmulo dele, que eram cinco túmulos, um dentro do outro, mais de meia tonelada de ouro. E era o faraó mais pobre de todos os faraóis. Então, você imagina as riquezas do Egito. E o Moisés era o príncipe do Egito, seria o futuro. Hamseis, Moisés, é um nome egístico. Ele seria o futuro faraó, o príncipe do Egito. Aí ele olha para toda a riqueza do Egito. E o texto diz que ele considerou as riquezas de Cristo maiores do que tudo aquilo. Como é que ele conseguiu enxergar Cristo há 4 mil anos atrás? Versículo de número 27. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê? É fé, essa coisa que Deus coloca dentro de Abraão, de Isaac, de Jacó, e coloca dentro de cada um de nós. Aqui, esse corpo velho vai definhar. Umas irmãzinhas que olham no espelho. Ah, isso é toda currinha. Daqui a uns 20 anos você vai ver. Vai virar uma uva fácil. Aí é o meu cabelo. Meu cabelo. O cabelo está igual a piscina. Está cheio, mas dá para ver o fundo. Estão vendo ali? Não tem se ajuda, é descansado. Aqui é... Vai embora. Tudo é o quê? Tudo é vai? Idade. É, vai idade. A idade vai. Vai embora. Você vê... Você vê... Dou para cá, dou para lá. Aquela coisa. Senhor. Aí a igreja vai dizer, meu filho, não fiz você para viver aqui, não. Eu dei para você aqui só um período para você viver com propósito. Aleluia. Você tem uma breve idade para se preparar para entrar em uma eterna idade. Aleluia. Quando você lê, por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes é uma cultura hebraica. Não é grega. Eclesiastes 7 diz assim, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. A cultura grega diz, melhor é o dia do nascimento. A hebraica diz, melhor é o dia da morte. A Falomão diz, melhor é você ir no lugar onde há um funeral do que você ir em uma casa onde há um banquete. A cultura grega diz, é melhor ir na casa onde há um banquete. Mas a hebraica diz, é melhor ir no funeral. Ué, desde quando é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Desde quando você se torna um hebreu, passa a ver a vida na cultura hebraica. Porque para a cultura hebraica, quando uma criança nasce, ela começa a morrer. Para a grega, ela começa a viver. Para a cultura hebraica, é aí que ela começa a morrer. Quando uma pessoa morre, para a cultura grega, é o final de tudo. Acabou. Para a cultura hebraica, quando uma pessoa morre, é o começo de tudo. É aí que você vai começar a viver. Você vai entrar na eternidade. Na cultura grega, eu nasci para viver. Na hebraica, eu nasci para morrer. Por exemplo, eu era um bebezinho. Morreu o bebê. Depois eu virei um garotinho. Morreu o garoto. Depois eu virei um adolescente. Morreu o adolescente. que é São Teixeira. Aí aquela coisa boba. Ah, eu vou fazer 18 anos. Eu sou independente. Mande moça, boba. Ah, eu vou fazer 18 anos. Eu sou a minha mulher. Sim, eu sou a boba. Você nem sabe de nada. Aí fica com 18 anos. Aí morre a adolescência e se torna uma mulher. Quando ela está na mulher chegando assim, 40, 45, 46, ela fala, ah, eu sou morrendo. Agora que você descobriu isso? Agora que você descobriu que você está morrendo? Você está morrendo desde o dia que você nasceu. 1 Coríntios 15, 31, Paulo diz, eu morro todos os dias. Cada dia que eu penso vivo, na verdade, eu morri um dia a mais. É um dia a menos da minha existência. Então, você tem que tomar muito cuidado com a filosofia grega. Porque a filosofia grega, ela tem a ver com aparência, a hebraica com essência. Aleluia! A grega é com o que eu tenho, a hebraica é com o que eu sou. Cuidado! De onde você acha que veio ginásio? Academia? Músculo? Olimpíada? Onde é que você acha que veio esse negócio de corpo sarado? De ser atlético? O quanto é que é errado você ser saradão, mas isso tudo é filosofia grega. Você valoriza você pela aparência. Eu vi dentro de um avião uma mulher, isso eu vi, ninguém contou para mim, não. Como é que chama esse negócio aqui do loco? Esse cabinho aqui, essa haste, essa haste, era bem grossa a haste, bem grossa. Eu não sei o que ela foi fazer, que ela tirou e eu vi o durex grudado. Durex grudado. Então, ela cobria com aquela haste grossa, tinha umas rubinhas lá. Não estou dizendo que é errado você fazer uma cirurgia plástica. Não estou dizendo que é errado, mas isso tudo é passageiro. Daqui a pouco vai enrugar. Não, não vai, meu Deus do céu, minha veinha. Leia a Eclesiastes 12, pelo amor de Deus. Então, desde quando que é melhor ir no lugar onde há um velório do que ir no lugar onde há uma festa? Desde quando você conhece a Bíblia hebraica, o pensamento hebraico. Desde quando é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Desde quando você conhece a visão hebraica de vida. Quando você nasce, você começa a morrer. E quando você morre, você começa a viver. Você é viver pela fé, aqui nessa festa. E aí você vai ver que Moisés vê isso, esses homens todos vêem isso, eles são cerrados pelo meio, eles estão acerdejados, eles estão mortos, mas diz a Bíblia que eles não negaram a fé. Versículo 40 de Hebreus 11, olha o que é que diz aí. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. eles obtiveram um bom testemunho pela fé, porque eles sabiam que Deus tinha reservado uma coisa superior. E que além deles ainda, Deus tinha um grupo de pessoas da terra que seriam libertos pelo sangue do Cordeiro. E que Deus encerraria todos eles, que agora estão descansando. Agora, todos eles estão descansando no seu espírito em Deus. O corpo deles, de Abraão, está lá em Versoportânia, o de José foi levado lá para o túmulo da sua mãe, do seu pai, os ossos de José foram levados para Israel, o de Moisés ninguém sabe onde é que está. Esse pessoal está todo dia, o Isaías, está aqui no versículo de número 37, pessoas que foram ferrados pelos meios. Diz que esse é o